Foram quase dois anos sofrendo agressões do homem que dizia amá-la. Eram as discussões às vezes do nada, por bobeira, quando eu vi ele já estava muito alterado, já estava querendo, já vinha para cima de mim, puxando o cabelo, dando um chute, era do nada. Luzia diz que não sabia que essa também era a realidade da própria irmã. A família só tomou conhecimento do que acontecia em casa depois que Vanessa, de 31 anos, foi assassinada pelo homem que era casada há 15 anos. Ela foi espancada e enterrada dentro de um saco de lixo na fazenda do marido. A família inteira não consegue esquecer, não consegue acreditar no que esse monstro foi capaz de fazer. São inúmeros casos de violência contra a mulher em todo o Brasil. Para tentar reduzir, coibir esse tipo de crime, entre os meses de agosto e setembro, foi realizada a Operação Maria da Penha, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação aconteceu em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Em 30 dias, foram atendidas mais de 125 mil mulheres vítimas de violência. E aplicadas cerca de 40 mil medidas protetivas. Mais de 14 mil homens agressores foram presos. Existe um discurso falacioso, um ditado popular falacioso que se diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete-se sim. O canal 100, o Disque 100, é uma das respostas para que acabe com esse discurso falacioso. O ex-namorado de Aline foi um dos detidos. Ela foi atropelada de propósito por ele depois de terminar o relacionamento. Quebrou as duas pernas e ainda não sabe quando vai poder andar novamente. A gente perde a identidade, a gente não sabe mais o que a gente é, o que a gente quer. A gente perde os sonhos, a gente perde tudo.